Oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo pro canal! E o vídeo de hoje é a produção... Quem faz o melhor slime no... Puppet! Então eu tenho o Puppet Carzeiro versus... O Puppet Comprado! Então pessoal, se vocês gostarem desse vídeo... Já tem que dar o like e se inscrever aqui no canal porque o vídeo tá muito... Legal! Bora pro vídeo! Bora! Então vamos lá! O meu slime eu vou fazer de três cores. Eu também! A gente vai fazer... A gente vai fazer três slimes. Ok, eu vou pôr a cola. Pode pôr pra mim? Eu não sei direito, tá? A cola da Maria. É, tá. Por causa que o meu pote... Agora eu vou pôr a espuma também. Porque gente, sempre tem que pôr a espuma pra não perder o efeito fluffy. A gente vai pôr a espuma com os três. Olha lá, põe ela no outro e agora eu vou mexer. Também mexe. Agora eu vou pôr uma coragem. Eu também vou pôr a coragem. Pôr! Tu colocou tudo? Deu um monte! Olha lá, pessoal, como que tá ficando o meu. Gente, eu vou pôr bem pouquinho. Coloquei. Tô gostando bastante. A cor, a cor tá bonita. Mas não sabemos... Agora eu vou colocar um pouquinho de estivador. Bem pouquinho. Bem pouquinho, mãe. Na verdade, coloca muito. Olha, gente, você tá lindo. Ó, eu já tava pensando. Bem pouquinho. Olha só, gente, a cor do meu. Olha, quase da mesma cor. Só o meu pão. Olha, seu irmão. O meu é mais claro, entendeu? Olha só. Agora a mãe vai misturar o teu. Prontinho o azul. Sim, ó. Eu vou pôr aqui, ó. Também. Agora eu vou pôr... Eu vou escolher um amarelo. Isso aqui. Vamos ficar gêmea? Não, eu vou escolher o larejado. Tá. É primo da amarelo. Eu vou deixar assim. 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 Agora a minha mãe tá azul. Cadê a espuma? Cadê a espuma? Ai. Ai. Meu Deus do céu. Ela shampooou a espuma. Ai, obrigada. A produção pegou de novo a minha cunha. Olha lá, pessoal. Tá bonito. Ai, o meu tá laranja. A produção sabotou o meu. Sabotou. Mas eu vou pôr amarelo. Vai que conserta. Ai. Põe um monte de estimador. Vai ficar meio duro. Ai, ai, ai. Não confio muito, não. E agora? Não sabemos se o like tá bom, gente. Dê um like pra ver se dá certo. Dá um like. Põe um montão de estimador. Olha, gente. Ficou assim. Laranja. Porque a produção... Ih! Sabotou, ó. Tá ativando. Viu, gente? Ó o nosso amarelo. Que era pra ser amarelo. Que era pra ser amarelo. Que era pra ser amarelo. Alguém? Alguém? Olha lá. Aí. Meu amarelo. Até que tá amarelo. Tá bonita, né? Lindo. Sim. Olha lá. Olha. Olha. Eu vou até a última. A última eu vou fazer... Verde. Eu vou fazer amarelo porque essa era pra ser amarelo. Mas ficou laranja. Que beleza. Aqui. E agora. Rápido. Gente, tem... Eu vou fazer 50 centavos. Pô, mãe. Pô, mãe. Pô, mãe. Pô, mãe. Pô, mãe. Pô, mãe. E não é infinito, gente. Olha lá. Ai, meu Deus. Será que vai dar... Vai dar muito... Vai dar só uns 50 centavos. Vai dar. Vai dar. Tem até... Eu vou pôr a ver. Nossa, coloquei muito aqui. Coloquei muita amarelo. Não. E não é maior que um pouquinho de verde. Põe a do lado. De lá, Mari. Aqui. Desculpa. Se não, pessoal, não consegue ver. Vem. Tá ficando amarelo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá amarelo demais. Amarelo. Vai lá. Ai, vamos pôr meio pouco agora. Pouco, mãe. Isso aí é único. De pouco não tem. Não tem água bonita. Já coloquei aqui no meu negócio. No meu tampinho. Vai lá. Você ativa? Vou colocar aqui. Olha lá. Olha lá, pessoal. Já tá ativando. Eu tô com medo de não ativar direito. Sabe? Então eu não sei que tô vendo muito. O meu tá ativando já. Taquei. Vou colocar aqui. Gente, meu. Tá ativando também. Meu Deus do nosso. Agora tá ativando mais. Olha. Tá até desgrudando já. Olha. Que delícia, produção. Não é delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Olha. Quase da mesma cor que os outros. Olha, gente. Quase da mesma cor. Quase da mesma cor. Colocar ele tem que ficar mais durinho, pessoal. Para não grudar no? Para apetito. E depois é perigoso não sair. Já tá cheio de bolinha, viu? Vou mostrar pra cá, por favor. Vou mostrar as minhas três cores. Eu já fundi as minhas, olha. Pode o meu azul. O meu também azul. Não, meu verde. Eu vou esticar pra vocês verem o meu. Gente. Olha só. Vou fazer o cocôzinho. Quase. As três cores que eu fiz. Isso aí, meu. Olha só. Que lindo. Pessoal, olha só meu cocôzinho. As três cores. Ficou lindo. Olha só. Os meus, pessoal. O verde. Mas o meu eu não vou misturar. Não vai? Não. Quero fazer o pop-it. Colorido? Colorido. E o azul? Gente, eu quero fazer cocôzinho. Faça então. Separado. Eu gosto de fazer junto. Gente, olha. Então vai lá. Vai fazer o teu pop-it? Sim. Então faça. Depois eu faço o meu. Gente, aqui meu pop-it. Agora eu vou virar aqui tudo. A bolinha. Vou colocar aqui em cima e aqui mesmo. Meu Deus. Olha. Um pop-it muito colorido. Um slime. Nossa, gente. Parece uma bandeira do Brasil. Só com outras cores, né? Olha, a mãe fez quase a bandeira do Brasil. Viu? 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 Mostra lá para o pessoal. Olha. Gente, que lindo. Você tem que colocar e virar ele ao contrário. Para tombar e tirar o pop-it. Sim. Gente, gente. Eu vou colocar bem para ficar bem, ó. Bem nessas pontinhas. Gente, eu estou muito ansiosa. Eu vou esperar o da mãe, né? Vai. Olha lá, pessoal. O meu virei todas as bolinhas. Também virei o meu. E eu vou colocar primeiro aqui. O verde. Como nós conhecem. Será que vai grudar? Não sei, pessoal. O meu eu acho que não vai grudar, não. Ele vai desgrudar. Olha só. Como é isso? Aqui, ó. É que o meu pop-it aqui é maior, né? Sim. E o meu alenazinho. Ele também é caseiro. Ah, meu. Então a gente não sabe muito. É. Aqui eu vou colocar o... Pegou. Alaranjado. Ajuda, Maria. Ajuda. Certo. E o... Azulzinho. Meu Deus. Tá fazendo no alaranjado que eu faço aqui. Meu Deus. Eles se encontraram. Sim. A gente vai ter que agora encontrar. Esse azul tá gostoso. A gente vai ter que... Aí também. Olha como ele faz clique. Deixa eu ver. Faz clique o meu também. Aí. Você quer tirar o teu primeiro? Não. Vamos tirar o seu. Tirar o meu. Então dá licença. Deixa eu pôr o meu. Põe o teu do latinho. Olha lá. Passou? Vamos ver como que sai. Vamos mostrar pra você. Sim. Vamos ver se sai. Saiu? A cara da produção já não... Ah. Ela? Nunca sai. Não. Vai dar certo. Vai. 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 Vai dar certo. Vai. 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 Vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Eu vou tentar no teu daí depois. Tá bom? Deixa que eu tento. Então vamos lá. Ai gente. Aqui não? Não saiu. Não saiu? Nada. Não. Agora vai dar Maria. Gente. Eu queria saber como que tira. Coloca o pó que te puxa. Tá saindo. Assim ó. Você coloca aí. Puxa. Só puxa. Com leveza. Com leveza. Assim. Aham. Segura ele aqui. E vai tirando. E vai tirando. Vai. Tira. 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 Ai que satisfatório. Gente. É muito legal. Saiu o meu inteiro. Deixa eu tirar. Agora. Eu vou tentar pôr o meu aí. Beleza? É. A vez você faz clique e vai mostrando pra eles. Ai que legal. Parece um pop-it mesmo né pessoal. Olha. Olha gente. Não parece a bandeira do Brasil. Só pôr tanto esse laranja. Ficou lindo. Perfeito né. Olha gente. Tá o coraçãozinho ó. Coraçãozinho. Isso. Agora eu vou pôr o meu aí. Aqui. Mesmo. Olha só gente. Eu vou virar ele aqui ó. E vou apertar bastante ó. Porque tem uns lugares aqui que as bolinhas estão pra dentro ainda ó. Tá vendo? Ó. Então. Aqui ó. Eu vou virar todas as bolinhas pra fora. Agora. Na verdade pra dentro. Isso. Agora eu vou. Retirar. Não. Vou apertar assim ó. Peraí. Deixa que ela te solta. O problema é que as bolinhas entram pra dentro daí ó. Tá ruim. Mas quando você tirar elas vão tipo erguer. Vão erguer? Aham. O meu tava assim também. Atenção senhores passageiros. Vamos ver. Vamos ver. É. Raraão. Raraão. Atenção senhores. Raraão. 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 Mas depois não saiu. Tá saindo. A bandeira do Brasil gente. É que o meu slime. Ficou grudento. Ficou muito grudento. O meu ficou mais duro. Não. Olha lá que é satisfatória. Gente olha só as cores. Nossa muito legal. Posso. Posso tirar as cores? Meu Deus, gente. Ele esticou bem. Sim, gente. O lado bom. Ele estica bastante, mas ele gruda todo. Olha, ele faz cric. Faça o que? Faça. Vai tirando daí. Qual que faz mais? Acho que é o meu. Vamos fundir? Vamos. Aqui, ó. Minhoquinha. Minhoquinha. Amiguinha! Não. Tamanho do cocôzinho. Aperta, quero ver. Muito Boba Pop. Muito Boba Pop? Muito. Nossa. Nossa. Eu vou rastelar. Tudo e o meu pai está montando. Meu Deus. Não fui. Olha só, tá ficando gigante Meu Deus Nunca mais estourou Nossa, que linda Gente do céu Perdeu o ar Nossa, perdeu o ar Cansou? Tá bom, né? Nossa, pessoal Vocês gostaram dessa bolha de slime? Gigante Vocês gostaram? Meu Deus do céu Ficou dourada, né? Aham Gente do céu Olha lá Não estoura Nossa, que legal Olha a textura Nossa, muito legal E agora? Então, eu vou ver